Nós viemos aqui para São Luís, ela era criança, moramos ali no Ipaz, mas mesmo assim toda a vida ela correndo atrás. Se houver uma menina que correu atrás do sonho, fala-se doutora Filomena, porque desde criança que ela quer ser doutora, mas a dificuldade era grande, eu mesmo dizia, minha filha, como ela dizia, eu vou dar um jeito, eu vou estudar, mamãe. A solução seria essa, não é? Graças a Deus ela estudou e onde achava uma oportunidade ela pegava. Minha filha foi uma lutadora, quando ela casou, não sei como não estava cansada já, não estava porque ela não canta, parece. Deus dá-se uma energia a ela, porque é isso que ela queria, era ser doutora, não era assim, eu sentia que não era por vaidade, era para ajudar a humanidade, graças a Deus. Isso ela tem feito muito, porque ela aprendeu muito no centro médico, na Santa Carla. Os primeiros, ela chegava lá, fazia tudo, me aprendeu, graças a Deus. Hoje eu estou agradecendo a Deus por estar aqui, por fim. Eu quero agradecer a doutora Filomena. Um grande abraço, minha filha. É que Deus te abençoe cada dia, que te dê a coragem para você cumprir sua missão árdua. Eu quero também agradecer a doutora Helena do Alíbe por essa oportunidade, que foi uma ótima oportunidade. Obrigada, doutora. Estou muito feliz, mexeu com o meu coração. Olá, gente. Nós estamos muito felizes com essa homenagem que a nossa irmã Filomena recebe hoje do governo do Estado, uma indicação da nossa querida amiga, doutora Helena, que visualizou esse trabalho tão bonito que a Filomena exerce. Há muito tempo, nós acompanhamos esse trabalho, nós percebemos a dedicação intensa da Filomena, da professora, da doutora Filomena. Há muito tempo, nós percebemos o quanto ela vive essa profissão com tanta dedicação, com tanto compromisso, com tanta doação. E faz tudo isso com alegria, com amor. E esse, eu acho que é o grande diferencial do exercício profissional dela. Mas além de tudo isso, e somado a tudo isso, a Filomena é uma pessoa extremamente humilde. Desde pequena, muito guerreira, muito batalhadora, teve uma oportunidade incrível de estudar em excelentes escolas, como o SESI, a escola técnica, escolas que incentivavam a arte, a valorização das pessoas, a cidadania, a luta pelos direitos humanos. A Filomena foi uma pessoa que participou de vários projetos escolares. E isso teve um reflexo muito grande na pessoa que ela é. A Filomena sempre quis ser médica, sempre conversava com a gente que ela queria fazer medicina. E realmente estudou muito, se dedicou e ingressou no curso. Desde o primeiro período, a Filomena já dava plantão nos hospitais, socorrão, Santa Casa de Misericórdia. E foi assim durante todo o curso. A Filomena sempre entendeu que era importante esse trabalho em equipe. Sempre teve uma relação extraordinária com a enfermagem. Era uma pessoa que sempre me chamava atenção sobre a importância dessa profissão. Com a fisioterapia, com a nutrição, com a psicologia e com a família também. Então, assim, eu acho que ela tem crescido a cada dia na profissão por essa dedicação. Porque o resultado, o bom resultado, ele é exigente. E eu acho que ela é essa pessoa que tem resultados excelentes, né? Como ser, por exemplo, a número um em ECMO no país. Eu tenho convicção de que a diferença é essa dedicação, é esse amor, é essa persistência. E é esse nunca desistir. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela. Quero pedir que Deus renove suas forças. Quero dizer que ela chegou onde chegou também, porque pessoas deram oportunidades a ela. Nós somos de uma família muito humilde. Então, assim, pessoas que tinham um pouco mais de condição, ou que visualizaram a sua força de trabalho, a sua vontade de crescer, abriram portas para ela. Vou citar a família Assub, né? Dona Nazir, Ibrahim, Selma, Sebastião. Abriram as portas de suas casas para ela. A Santa Casa também, que aperfeiçoou o seu fazer. A gente tem um carinho enorme pela Santa Casa de Misericórdia. E tantos outros profissionais. Ao chegar em São Paulo, encontrou o professor José Otávio. Depois encontrou o professor Calil. E um conjunto de enfermeiras e de técnicos de enfermagem, de nutricionistas e de psicólogos, de amigos incríveis, que deram todo o apoio para que ela continuasse essa caminhada bonita. De humildade, de fé. É uma pessoa de muita fé. Uma pessoa resistência. Eu nunca vi uma pessoa que tenha uma energia tão grande quanto a Filomena. A gente acredita que isso certamente vem de Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dela, por todo esse bem que ela faz. Eu sei que Deus está com ela todos os dias agindo por meio do seu trabalho. Eu quero também elogiar toda a equipe que trabalha com ela, porque esse resultado, esse reconhecimento, ele é extensivo também a todos os profissionais que atuam com ela, onde ela está, porque não se faz nada sozinha. A Filomena sabe bem disso, ela ama trabalhar em equipe. Quero agradecer a Deus e quero também agradecer a minha família, a minha mãe, que é um exemplo para nós de luta. Aos 88 anos ela quer trabalhar, ela nos ensina, ela nos inspira. Minha irmã, eu te amo muito, eu te admiro muito, eu sou sua fã número um. Pode contar sempre conosco, em todos os momentos. Eu quero agradecer a doutora Helena, uma pessoa que sempre apoiou os nossos projetos, uma grande amiga, uma pessoa capaz de ter percebido esses diferenciais na Filomena e que, homenageando a Filomena também, a gente inspira e também homenageia todas essas mulheres guerreiras do país que estão aí lutando dia e noite para fazer a felicidade das pessoas, para tornar a vida bem melhor. Gente, muito obrigada, agradecer a todas as pessoas que estão conosco celebrando esse momento maravilhoso, a família Barbosa Gomes, a minha mãe, meus irmãos. Dar um beijo nos filhos da Filomena, que são incríveis também, são pessoas extraordinárias também. E dizer que a gente está muito, muito feliz com essa homenagem. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Minha querida doutora Filomena, muito justo e muito oportuno e é uma homenagem que a Assembleia Legislativa lhe presta, que é uma homenagem que não é só da Assembleia Legislativa, é de todo o povo do Maranhão, que tem em você um orgulho muito grande, porque saiu daqui do Maranhão e transformou-se numa das maiores médicas do Brasil. Uma cientista respeitada, não só nacionalmente, como também no exterior. E que hoje goza de um prestígio extraordinário. Também devo ressaltar a figura humana que você é. Uma pessoa boa, uma pessoa que é afetuosa, que tem uma dedicação de dia e noite em favor dos seus doentes. Conhecida como uma pessoa que assiste as pessoas que vão, os doentes, e que são submetidas a seus cuidados com um carinho, com uma permanente dedicação humana e sábia. Portanto, Filó, eu fico feliz de estar aqui no Maranhão, quando você está recebendo essa homenagem. Doutora Filomena, que alegria poder participar dessa homenagem dos maranhenses a você. Para todos os maranhenses, para todo o Brasil, você é a doutora Filomena, mas para nós, para a nossa família, você é a Filó, a querida Filó. Essa pessoa maravilhosa com quem tivemos o prazer, a honra de conviver aí em São Paulo. E eu sou testemunha, porque você nos trata, assim, com uma deferência toda especial. Trata a nós, maranhenses, mas a todas as brasileiras e brasileiros que tiveram a honra de ser tratadas, de ser consultadas por você. Você é um orgulho para nós, maranhenses. Olha, seja bem-vinda. E, claro, você está na sua casa, a que você manda. E nossa admiração e nosso respeito sempre por essa mulher guerreira, que venceu na vida e hoje é uma das médicas mais respeitadas do nosso país. Grande abraço, minhas homenagens. Tchau. Quando eu fazia faculdade, aprendi que uma das coisas mais importantes era a relação médico-paciente. E agora eu pude vivenciar isto. Quando me internei, encontrei na doutora Filomena, realmente um exemplo de dedicação médica, aquela pessoa que não só pensava na parte técnica do paciente, mas também me acolhia, pensava no meu bem-estar e me dava toda a força no momento mais difícil da minha vida. Eu sabia que ela passava todos os dias. Podia ser de manhã, podia ser de tarde, muitas das vezes até perto da meia-noite. Mas ela estava sempre ali, ao meu lado, me dando uma palavra de carinho e me fazendo entender que a vida, ela precisa ser cada vez mais humanizada. Doutora Filomena, eu me orgulho de ser, ter sido a sua paciente, eu me orgulho de ouvir tudo aquilo que eu ouvi no INCOR, de todos os seus colaboradores, todas as pessoas que trabalhavam com você, que entravam no meu, na minha quarto de UTI e diziam assim, a senhora é amiga da doutora Filomena. A doutora Filomena, realmente, é uma médica que todos nós esperamos. e eu e a minha família só temos a lhe agradecer, porque no momento mais difícil da minha vida, você foi o meu anjo da guarda. Falar de doutora Filomena se torna muito fácil quando você tem a mínima oportunidade de conviver com ela. Doutora Filomena é um exemplo, exemplo de ser humano, exemplo de médica, exemplo de médica humana. Serve de exemplo para todo mundo que está ao seu redor, tentar fazer a medicina, a boa medicina dessa maneira, com muita competência e humanidade. Então, eu tenho muito orgulho da doutora Filomena ser daqui da UFMA, ter alcançado os voos que ela alcançou em São Paulo e tenho certeza que tudo isso se deve à sua origem, à sua origem familiar, à sua gratidão eternamente a Deus, à sua fé. e eu sou e serei eternamente grata a tudo que ela fez pela nossa família. Filó, você merece todo o sucesso do mundo. É um exemplo de mãe, de médica, de mulher. Por mais médicos como você nesse mundo. Boa noite. Meu nome é José Otávio, sou professor articular da disciplina de anestesiologia da Universidade de São Paulo e hoje eu venho falando de uma pessoa muito importante, que é a professora Filomena Gomes-Galas. Conheço a professora Filomena desde residente. Foi minha residente, depois médica assistente, fez carreira universitária, galgando todos os degraus da academia, chegando à professora associada. O que caracteriza a professora Filomena? Caracteriza o seu amor, a sua paixão pelos pacientes e sua dedicação. muito difícil encontrar uma pessoa tão dedicada, tão amorosa e tão competente também nos cuidados aos pacientes. Nessa época da pandemia, ela se destacou com grande destreza e competência a cuidar dos pacientes com Covid. e principalmente aqueles que precisam ou precisavam de assistência circulatória. Tornando-se, hoje, a maior especialista no Brasil e, quiçá, dentre os especialistas internacionais, nesta técnica que é difícil, mas que ela conduz com extrema maestria. Queria, então, cumprimentar a professora Filomena, cumprimentar a todos e, principalmente, agradecer àqueles que fizeram essa homenagem acontecer. Quisera muito estar aí hoje para abraçar a professora Filomena com muito carinho que eu tenho por ela. Infelizmente, não poderei estar pessoalmente, mas estarei em espírito e sempre dizendo que esta pessoa ela é extraordinária. Uma pessoa com os quais eu já, nos meus 50 anos de profissão, não encontrei ninguém parecido. Parabéns, parabéns, professora Filomena. Seja muito feliz e, com certeza, contamos com você muitos e muitos anos nos cuidados dos pacientes graves aqui do Incópolis. Muito obrigado por essa oportunidade. Oi, Filó. Parabéns pela sua homenagem, muito merecida, porque se é uma médica com M maiúsculo, chama-se Filomena. Se é um ser que faz medicina no senso da palavra, cuidando do doente, cuidando da doença, cuidando da família do doente, chama-se doutora Filomena. Você consegue fazer a medicina plena, a verdadeira médica com M maiúsculo. Tenho muito orgulho de trabalhar com você. Professora doutora Filomena, minha admiração, minha gratidão pela profissional que você é, pela história que você construiu nesses anos que eu conheço você. Você é, nesses mais de 40 anos de formada, com muita segurança, uma das maiores referências para todos nós. Você ensina os seus alunos com competência, com exigência científica. você trata os seus pacientes com profissionalismo, mas de forma humanizada. Todos os dias, quando eu estou no Hospital das Clínicas, eu olho para o Encor e vejo a Filomena, noite e dia, ensinando, falando, exercendo a medicina que é de altíssimo nível. Mas o mais importante, Filomena, é que você nunca fez diferença entre os pacientes do SUS, os pacientes da rede pública do Encor e os pacientes da rede privada. Poucos profissionais são assim. Hoje, essa homenagem que você recebe. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou cardiologista e atualmente médico-coordenador do serviço de urgência e emergência do maior hospital privado do nosso estado. E vim contar um pouquinho da importância que a professora Filó teve na minha formação. Filó, que era assim que nós residentes carinhosamente costumávamos chamar a doutora. Eu sempre tive esse sonho de ter a melhor formação possível em excelência. E fui buscar a residência de cardiologia em um dos melhores hospais do país. E tive a sorte gigantesca de encontrar com uma chefe que tinha um sotaque tão familiar. E quando a gente se reconheceu como como maranhenses foi muito bacana. Porque a gente estava numa visita, estava passando visita com ela na UTI. Visita como a gente chama a discussão dos casos dos pacientes internados. Os residentes vão passando junto, a gente vai passando os casos e o chefe que era a professora Filó vinha escutando e definindo a ajuda a definir as condutas. E aí quando a gente se descobriu como maranhense ela parou tudo e aí olhou pra mim e falou para todo mundo olha gente ele é maranhense como eu. Ele é bom. e daí foi muito importante porque ela já era um espelho e ficou muito mais. Eu disse pra ela na verdade que ela era um espelho pra mim várias vezes e vou resumir algumas características dela para quem conviveu tão afim dois anos de convivência praticamente diária na professora. Uma delas é qualidade técnica a professora é fantástica tecnicamente excepcional isso aí é indiscutível e além de ser excelente médica ela é uma baita professora ela pega a gente com a mão ensinava a fazer procedimento e entrava junto com a gente nos procedimentos segurava minha mão e dizia assim Rodrigo é assim assim vai dar certo tô aqui com você e dava pra gente uma segurança que faz toda a diferença no aprendizado então além de qualidade técnica absurda é uma professora incrível e paciente muito paciente em ensinar segunda característica aqui é a sensibilidade uma pessoa que tem uma importância tão grande quanto ela que chefia vários serviços setores diferentes de um mesmo hospital e hospitais diferentes ela consegue ser acessível pra todo mundo a gente tava passando visita no hospital X e aí no meio da visita liga um residente ou um plantonista ligava e aí ela parava o que ela tava fazendo discutia esse caso definia a conduta se ligava o telefone e continuava a discutir com a gente sem perder o fio do raciocínio e aí depois vinha uma terceira ligação e é assim essa é a vida da professora Filó é ajudando a resolver sempre tudo pra todo mundo né e de uma dedicação a medicina que é que eu acho que eu não vi acho que a professora eu nunca vi conhecia ninguém que tivesse uma dedicação tão grande a nossa profissão como a senhora tem né é é uma dedicação assim que a gente acha que a professora não vai fazer ela vai e faz eu me lembro de um episódio que eu guardo com muito carinho a gente tava no fim da nossa graduação na residência de cardiologia e aí ela foi na formatura que eu acho que além de todo o conhecimento técnico né de formação da especialidade eu aprendi com ela que eu sou o responsável me sentir responsável em todos os aspectos por quem tá lhe deitado que é o paciente e o paciente ele é o pai de alguém ele é a mãe de alguém ele é o amado de alguém então eu preciso sempre me sentir responsável por tudo eu tenho que saber todos os exames eu tenho que saber tudo porque eu tô ajudando a definir a vida de alguém então isso pra mim teve uma importância muito grande e além de toda essa bagagem de formação eu tive a sorte de ser apadrinhado mesmo ela tinha um carinho muito grande por mim muito eu me lembro que na visita foi no Natal de 2016 pra 2017 a gente passou a visita de manhã e eu chego em casa e tenho uma mensagem da professora Filó ô você vai passar o Natal aonde? e eu falei eu fiquei sem responder eu fiquei até com isso aí aí ela não porque se você for ficar só eu quero que você venha fazer você aqui em casa nós somos todo mundo todo mundo somos maranhenses minha família tá aqui você vai passar comigo porque residente é assim né residente ele só são anos basicamente de trabalho e ela sabia que eu tava com a família então professora eu só posso lhe agradecer o meu convite participou da solenidade depois fui jantar com as famílias com os pais e eu fiquei responsável por deixar a professora em casa e aí ela entrou no carro comigo bateu no meu ombro e falou assim vô eu quero que você me deixe num cor agora isso era uma meia da manhã e eu falei professora são meia da manhã o que eu tava fazendo num cor ela disse vô eu tenho que ter um paciente que tá com choque cardiogênico grave e precisa de uma e eu preciso estar lá o professor mas são uma meia da manhã ela disse eu tenho que estar lá o paciente precisa de mim e a equipe precisa de mim então eu deixei a professora filó com roupa de festa uma e meia da manhã na porta do encontro e outro dia de manhã eu tava passando visita na UTI e sete e quinze da manhã o professor tava entrando pra passar visita e a professora só foi em casa não, nem fui em casa eu passei uma época eu descansei uma hora e duas horas e tava lá sete e quinze com a gente passando visita nos pacientes de novo então é de uma dedicação assim que eu nunca vi e resumindo tudo isso eu disse pra ela no fim da residência que eu fui um Rodrigo antes e um Rodrigo depois eu posso lhe agradecer sempre tá por toda a importância que a senhora teve na minha vida profissional também na minha vida pessoal que mudou a forma como eu enxergo a nossa profissão e como eu me importo nela e eu não tenho dúvida da importância que isso tem hoje um reflexo que isso fez no meu impacto profissional quando eu disse pra ela que eu tava vindo embora que eu tinha decidido voltar ela segurou na minha mão se eu tava na UTI e ela disse assim Rodrigo eu não quero que você volte eu acho que você tem um futuro brilhante aqui em São Paulo mas eu te entendo e eu sei a importância que você vai ter na vida das pessoas no nosso Maranhão então eu te deixo de ir nessas condições essas foram as últimas palavras que a gente trocou assim em São Paulo e eu sei que isso tem impacto tudo isso que eu aprendi com a professora teve impacto no que eu sou hoje na minha vida profissional no que eu conquistei aqui em São Maris na minha posição hoje na área médica professora muito, muito, muito obrigado querida professora Filomena estamos aqui para parabenizá-la por esta importante homenagem certamente esta homenagem é fruto da sua dedicação aos nossos pacientes em todas as instituições que você trabalha desejamos a você todo o sucesso do mundo e que Deus sempre esteja ao seu lado te protegendo um grande beijo muito sucesso nós te amamos professora beijo professora meus sinceros parabéns pela sua merecida homenagem a senhora é um exemplo como médica pesquisadora e educadora a forma única como a senhora associa o saber técnico com o cuidado humano é uma fonte de aprendizado contínuo e inesgotável é um orgulho inenarrável ver a senhora reconhecida com uma honraria tão importante gostaria de deixar aqui minha sincera admiração pela senhora e meu profundo agradecimento pela oportunidade de aprender todo dia ao seu lado professora parabéns nesse tempo que eu te conheço quantos prêmios e homenagens eu devia você receber viu você é um exemplo incrível uma grande inspiração para minha carreira o prêmio é seu mas a honra é de todos nós seus pupilos e damos a chance de receber os seus conselhos e a sua mentoria muito obrigada por compartilhar o seu tempo conosco e ter trazido seu brilho para a gente do HC também parabéns Olá professora eu gostaria de parabenizar a senhora pelo recebimento dessa medalha a senhora sempre recepciona os alunos de braços abertos então em nome de todos os alunos da graduação da medicina 11 que já passaram pelas suas mãos eu gostaria de agradecer por tudo que a senhora já fez em âmbito acadêmico com projetos de pesquisa iniciação científica escritas de livro e âmbito pessoal às vezes só oferecendo um lugarzinho confortável na sua sala então muito obrigada parabéns por essa medalha e por todas as próximas que eu sei que vão vir obrigada